Olá, boa tarde! Mais uma vez eu estou aqui com o Chef Rúdi, com o Mario Bifi. Eu estou aqui simplesmente para mostrar para vocês o que é que é o nosso trabalho hoje com um país que é o Esmã Regal. Que é a parte que já não fazemos lá de dentro, que agora também mostra o que é que é montagem. Agora eu também olhei na parte do fogão, onde é que maneira que eu também refoguei e grelhei aquele Esmã Regal. Esmã Regal é um peixe muito interessante porque ele tem uma gordura, e aquela gordura, onde é que aquela gordura está entrando naquele canto, aquele peixe, está transformando. Ele é um dos melhores peixes na Mar de Cabo Verde. Sem dúvida, o meu Chef Rúdi foi lá. Vou poder confiar em mim. Agora, aqui nós estamos temperando aquele mesmo molho verde que já não tinha olhado antes. E agora, nós também vamos enxergar um pouco de sal. Ela tem peperosa. Agora, nós só sentimos de maneira que não estava terminando. Eu também vou enxergar um pouco de sal. E eu também quero ver, face para face, durante mais ou menos uns sete ou oito minutos. Dependendo do rosto de cada pessoa, claro, bem sozinho. Eu vou fazer gel. Já vou selar. De maneira de notar a nossa linguagem sozinha. Não está voltado. Não está voltado. Não está voltado. E essa fica completamente selada. Eu vou poder olhar, desliz. De maneira que fica tão bonitinho, tem gordura a maneira que a gente. Só que hoje nós vamos ver como colher de batata, justamente o que eu estava a falar. Bom, vamos colher de batata, uma batata especial, que é uma batata viola. Que eu cheguei recentemente ali na minha ilha, que eu vou à vista. Mudei que nós também experimentamos o que é, qual é a reação dessa batata junto com estes peixes que é tão especial para nós, que é as morregas. Agora, já tentamos. Vamos usar aquele pato de pele. É tão fácil que tem concentração, manchil, de gordura e sabor. Ok? Já é que, completamente, bem, 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 bem. Ok, pessoal. Normalmente, nunca tive muita oportunidade de fazer filmagem. Mas, que lindo, tem um puré. Um puré de aquele batata viola, que é muito, 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 muito bom. Onde é que nós vamos fazer, é fervida, feita. Normalmente, uma outra puré. Normalmente, uma outra puré de batata terra ou batata industrial. Não é uma outra chamada. Depois, também, eu ponho quatro camarãozinhos para dar um toque de cor no prato. Onde é que nós nos salteamos ligeiramente. Ligeiramente. Eu ponho aquele camarãozinho lá no salteamos. Só nesse óleo. Um pouco de sal. E já está. Ok. Já não sabemos a maneira de não preparar nossos morregal. Nosso especial morregal. Porque ele fica com um cor completamente assim. Então, na montagem do prato. Bom, claro, na minha opinião, sempre não tem aquele puré de batata. Onde é que nós não podemos pôr como um base. Um base naquele prato. Então, pode ser um puré de batata como um base. Dependendo do gosto. De quem que vai. Sabendo que o puré de batata fica nesse tipo de posição. Claro. Exatamente. Vamos centralizar ali. Onde é que não tem mais contato. Onde é que você está e eu. O que é que nós vamos fazer ali. Então, eu ponho aqui. Que ali é nosso. Simplesmente. Ok. Jumor é galho. Que é jalta grelhada. Onde é que. Vocês acompanham. Tudo que processo. Que eu não fazer. Onde é que é que nós vamos fazer. Onde é que nós vamos fazer. Onde é que nós vamos fazer. Então, depois de que ali. não poder fazer criativo, vou poder ser criativo e criar uma coisa que depender de maneira que vou poder arrumar mas preferivelmente o que já não fazer como base principal do nosso prato, claro, of course nunca notar, não poder fazer outros tipos de decoração, dar um gozinha de cor, que cor é uma coisa muito importante põe um gozinha de verde, fazer um contraste de plantas, de tudo o que não está a fazer na nossa cozinha que é uma cozinha completamente livre, uma maneira de não estar a fazer, um pouco de flor também, sim claro, por que não? não estou a fazer decoração do nosso prato agora, não tenho aquela mistura, já não tinha feito aquele sonor, dela, sim, no prato, onde é que não estou a sair e agora, na panhaca, ali é redução do vinho, vinho do Porto reduzido, onde é que vocês podem ver? olha aqui, concentração, maneira que ele também fica, não? que é muito, muito bom para não fazer aquele do coração o camista é seu, porque senão ele é muito forte, ele pode bem acabar qualquer coisa bom, pessoal, foi um grande, grande, grande prazer estar aqui para vocês apresentação muito obrigado para vocês presença obrigado a Mário Bifo, terem paciência para mim e vemos na próxima, ok? então, muito obrigado, tchau obrigado a Mário Bifo, terem paciência para mim, né? Legenda Adriana Zanotto